Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram três proposições. Os destaques daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Começa em Blumenau o Festival de Cucas. Cine de Blumenau faz intermediação de vagas de emprego para Oktoberfest. Hoje é terça-feira, 30 de agosto de 2016. O TVL Notícias está no ar. A CPI da Câmara que investigou denúncias contra o vice-prefeito concluiu os trabalhos ontem à noite. Foi aprovado por unanimidade pela comissão um relatório final de 88 páginas que aponta irregularidades e crimes como uso indevido de um servidor comissionado para serviços particulares. O documento agora vai ser encaminhado para análises e providências do Executivo Municipal, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Faltam alguns dias ainda para começar a Oktoberfest deste ano, mas para quem quer aproveitar e tirar um extra durante a festa, já estão sendo feitas as contratações temporárias. Repórter Laide Braguiroli tem as informações. É isso mesmo, Rodrigo. Para quem está à procura de emprego, de oportunidade de trabalho, chegou a hora. O CINE está intermediando algumas oportunidades. E para falar mais a respeito desse assunto, eu converso com Sandra Regina Schatz, que é a analista técnica e supervisora do CINE. Sandra, nos explica como é esse intermédio para vagas de emprego. Bom, o CINE, por ser um sistema público de trabalho, emprego e renda, e está vinculado à Secretaria de Estado, Assistência Social, Trabalho e Habitação, e aqui em Blumenau nós estamos anexos à Agência de Desenvolvimento Regional, é um sistema público. Então, nós buscamos captar vagas e fazemos a intermediação de mão de obra. O que é isso? O empregador nos coloca as vagas, todo o trabalho que o CINE faz é gratuito, a gente não cobra absolutamente nada, nem do trabalhador, nem do empregador. E nós estamos, já é o quarto ano, que estamos dentro do Parque Vila Germânica, com a unidade móvel, fazendo a intermediação da festa, o Toberfest. E esse ano, a gente, como houve uma exigência do curso também, além de ser o curso vigilante, e o curso de grandes eventos também. Então, o que acontece com isso? A gente precisa adiantar o processo, porque muitos vigilantes têm o curso, têm a reciclagem em dia, mas não têm esse curso específico, até para dar o prazo para que ele possa fazer o curso. Vai até quando essa oportunidade de inscrição de intermediação? Nós iniciamos hoje o processo de intermediação do vigilante, então eles podem já vir aqui no posto, no horário de atendimento, que é do meio-dia até as 18 horas, normalmente até as 17 horas, para que dê o tempo de se fazer todo o processo. E também, a partir do dia 8 de setembro, nós vamos estar no Parque Vila Germânica, das 9 da manhã até as 17 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E lá, provavelmente, a gente vai conseguir mais outras vagas também, né? Esperamos captar quanto mais vagas, melhor. Então, para quem quiser já procurar oportunidade de trabalho, para o Oktoberfest 2016, pode vir já a partir de hoje, aqui no Cine, ou a partir do dia 8 aí, daí vocês estarão no Parque Vila Germânica. É, tanto lá no parque, quanto aqui no posto, né? A gente vai estar fazendo lá no parque, vai ser só para o Oktober mesmo, a gente vai fazer a intermediação. E aqui a gente faz o processo todo do seguro-desemprego, e a questão da intermediação também. Agora, é importante que os trabalhadores venham com a documentação, né? Carteira de trabalho, identidade, CPF, os documentos em excelentes condições, né? Porque é a partir do seu documento, é o seu cartão de visita para o novo empregador. Muito obrigada pelas informações, Sandra. Então, Rodrigo, fica aí o convite, né? E a orientação também, para quem já quiser ir se preparando para trabalhar na Oktoberfest, venha para o Cine e se informe melhor. Laide Braguiroli, para o TVL Notícias. O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau informou que os ex-empregados da Sufabril devem receber uma nova porcentagem dos direitos trabalhistas. Segundo a nota divulgada, a juíza do caso, Quitéria Tamanini Pérez, deve fazer agora, em setembro ou outubro, um rateio para o abatimento dos créditos que os ex-funcionários têm direito. A marca Sufabril e a unidade de Blumenau foram vendidas em setembro do ano passado e o pagamento é parcelado em 72 vezes. Veja a seguir. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram três proposições. Os destaques daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Começa em Blumenau o Festival de Cucas. TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Os vereadores mirins aprovaram ontem sete requerimentos durante a sessão ordinária no plenário. Todos são pedidos dos pequenos parlamentares, principalmente ao Executivo Municipal. Entre as solicitações, a aluna Nathalie Herman pede a instalação de uma faixa de pedestres na rua Bernardo Reiter. Já o Mirim Abel Volpe solicita a recuperação da rua Benjamim Constante, no bairro Escola Agrícola. Começou o Festival de Cucas de Blumenau. O lançamento foi na manhã de hoje. Confira. Elas são típicas em Blumenau e em toda a região do Vale. E populares entre os blumenauenses. Eu gosto muito de linguiça blumenau com farofa. Uma delícia. Combina linguiça blumenau com farofa na cuca? Combina, combina muito. Para quem nunca experimentou, vale a pena? Vale a pena. Os turistas que vêm para Blumenau, eles fazem questão de levar a cuca para fora, porque eles não encontram algo tão semelhante quanto a nossa cuca aqui de Blumenau, cara. É muito bacana mesmo. Gosto de todas, mas de farofa, eu acho que foi a primeira, a mais original e que me lembra a infância. Sempre, em toda festa, em toda mesa aposta para um aniversário, tem cuca. A cuca é tão conhecida e apreciada que não poderia deixar de ter um festival só para ela. Não é nenhuma festa ou encontro, como acontece em outros festivais, mas sim uma parceria do Parque Vila Germânica, Senac e as padarias de Blumenau com a proposta de vender ao público cuca por um preço reduzido durante duas semanas. O cliente vai ter no seu bairro, com certeza tem alguma padaria que está com um preço diferenciado, num sabor diferenciado, num tamanho diferenciado, cada um trabalha do jeito que quiser, porém, num preço promocional. Temos sabores variados, como foi comentado aqui nos cursos do Senac dessa semana, tem até cuca de pinhão com vinho, certo? Para degustar é interessante, mas as tradicionais são as que mais saem. A banana com farofa, a farofa, a abacaxi com farofa, morango com farofa, sai muito bem. Algumas padarias do ano passado relataram que chegou a quase dobrar a venda normal de um dia ou de um final de semana. Uma das novidades deste ano do Festival de Cuca são os workshops oferecidos pelo Senac, não só aos profissionais das padarias e confeitarias, mas também ao público em geral. Durante os workshops serão desenvolvidos receitas diferenciadas, diferentes com incrementos de outros ingredientes diversificados, diferentes do que já se tem no mercado, experimentando realmente novas receitas. E também durante a semana, quinta e sexta-feira, são ofertados workshops pagantes para o público em geral. 26 padarias se inscreveram e participam do evento até o dia 10 de setembro. A atração faz parte já das comemorações do aniversário de Blumenau, que na próxima sexta, dia 2 de setembro, completa 166 anos. Ele foi feito para difundir essa cultura gastronômica, que é essa iguaria, a cuca da nossa cidade. E nós entendemos que isso é muito importante, porque uma cidade com cultura forte é uma cidade forte, é uma cidade que atrai turistas e com o festival a gente também procura incentivar a produção, gerando mais emprego e renda. Bom, e hoje pela manhã também teve sessão ordinária aqui na Câmara. Acompanhe agora os destaques. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram três proposições. Destaque para o projeto de lei complementar 1619. O projeto de lei complementar, ele dispõe sobre o direito fundamental de acesso à informação previsto pela Constituição da República no âmbito do município de Blumenau. É um projeto de autoria do Executivo. Esse projeto foi aprovado em segunda votação, juntamente com quatro emendas também. Esse projeto, então, aprovado com as emendas, vai seguir para a comissão de redação final para ser analisado. A partir daí? A partir daí, ele vai para uma reunião, possivelmente para a próxima sessão ordinária, para ser votada a redação final do projeto e depois segue para a sanção do Executivo. O projeto de lei, que dá nome a uma ponte no bairro da Velha, também foi analisado. O projeto de lei, que denomina de Roberto Luiz Rollitz, ponte localizada no bairro da Velha, foi votada a redação final do projeto e ele segue agora para o Executivo, para a sanção do prefeito. Os parlamentares também acataram o veto do Executivo a um projeto que denomina de Alidor Zuter, via pública do bairro da Velha. É um projeto de lei que denomina via pública. Ele segue o arquivo pelo motivo do Executivo ter proposto um projeto de igual natureza, adequando o texto. E o projeto, inclusive, vai ser esse projeto de origem do Executivo, vai ser analisado nas próximas sessões. Outras proposições serão analisadas pelos parlamentares em sessão ordinária, que vai ocorrer na quinta-feira, a partir das nove horas da manhã, aqui no Plenário do Legislativo. Acontece hoje a comemoração do Hospital Santa Isabel pelo milésimo transplante de fígado. A TVL foi uma das convidadas a participar do evento, por ter contribuído com matérias e entrevistas de incentivo à doação e ao transplante de órgãos. A comemoração inicia com a missa na capela do hospital hoje à noite e depois vai ser servido um coquetel para convidados. O Santa Isabel chegou à marca de mil transplantes de fígados em junho deste ano. A terça-feira ainda vai ser com uma condição de tempo firme aqui para Blumenau, devido à massa de ar frio e seco que atua em Santa Catarina. As primeiras horas da manhã foram ainda geladas e ao longo desta tarde, então, a máxima atinge até os 21 graus. Não há expectativa de chuva e a umidade relativa do ar também vai ficar baixa, em torno aí de 30%. Entre o fim da tarde e no período da noite, mais uma vez a temperatura entra em declínio e o frio aumenta. Com a previsão no tempo, adjeto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias da Câmara e da cidade, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. O TVL Notícias da Câmara e 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 da Câmara.